É a Thumb, ó Por esse print Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando o passar do portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Com certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou O minhabros Se acaso ele te deixando voar O meu número nunca mudou Com certeza que tem coisa mudada